Tá na Mansão Maromba agora? É, a Mansão Maromba eu desmantê-lo, porra. Atas mulheres. Entendeu? Toguro foi, cremozinha pra cá pra botar o cheio. Isso aí mais magro do que... É, então, não tá funcionando, né? Não tem como não, porra. Não tem como o cara sair forte não, porra. O cara só vai no braço. O cara só vai no braço lá, porra. Mas, assim, aquela é agradecer ao Torogo, né? Ele já veio até aqui, veio a entrevista. Como é que é o nome? Torogo, eu chamo ele de... Ai, Torogo! Chamo ele de Torogo, é um apelido mais carinhoso, né? Entendi. Aí, pronto. A maior oportunidade da minha vida foi o Toguro que deu, né? Em 2020, comecei em 2020, eu peguei uma depressão, né? Quase que tirei a vida, né? Tipo, eu não tinha mais criatividade de produzir os vídeos, nada, né? Aí, tive que ir pro psiquiatra, pedi uma grande emprestada, né? Fui pro psiquiatra, me mediquei, tomei antidepressivo, os caraios e tudo, né? Aí, comecei a produzir de novo. Aí, no final de 2020, o Toguro mandou uma mensagem. Eu nem sabia que era Toguro, porra. Nem seguia o homem na internet. Ele mandou uma mensagem. Fala, cremozinho. Mentira, papai, que tu mandou uma mensagem pra mim. Eu sou seu fã, porra. Você é meu ídolo, porra. Pô, tá em fundo. Fui pra mansão, né? Cremozinho, quer que eu compre a passagem de ídolo e de vinda? Uma compra só deu íon. Seja o que Deus quiser. Fui pra lá, fiz um moído. E deu certo, né? Por que que ele... Como que ele te conhecia? Qual foi? Ele viu o meme no Pânico? Não sei. Tipo, é porque devido à minha estrutura física, né? Pode crer. Ele falou, pô, é um projeto da hora aí, né? Um projetinho. Só que eu não... Ele queria mudar meu shape. Só que eu fui lá pra... Eu cheguei lá como... Me implantei como Maurício, né? Aí a galera gostou e tava aí online, rodeando sempre. Que louco, mano. E foi... Você chegou na maçã maromba. Como que foi pra você? Porque, pô, a maçã maromba deve ser uma... Não, porque particularmente eu nunca tinha visto aquelas mulheres, aquelas cavalonas de pé, né? Nossa, meu Deus do céu. Será que um dia eu vou pegar uma mulher dessa? Eu ficava trocando pra ver se era... É de verdade. Muito, mano. Tu é doido, é? Mas, tipo assim, teu grupo começou a puxar vídeo comigo. O público foi aceitando, aceitando de uma forma. E, graças a Deus, né? Consegui chegar no hype. Pai, a... Entendeu a situação? Hoje as bichinhas gostam, né? Entendi. Também, olha... Não, moral... Sim, deixa eu falar um negócio, a situação, pô. Hoje, particularmente, estamos no hype, né? Aí eu fui ficar com a bichinha, né? Trocando ideia e tal. Ela... Quele mozinho, você é lindo demais. No dia do encontro com ela, meu Instagram caiu. Ela fez... Quele mozinho, não vai dar mais não, pai. Nem hoje, não. Minha mãe brigou aqui comigo. Não vai ter como não. E no outro, derretou o Instagram de novo. Quele mozinho, tô por aí, viu? Se não quiser votar, foi do grande. Interesseira do cara. Acontece a situação, é moído. Ô, deixa eu ver... Com todo respeito aí, cara. Pô, levanta a perna aí pra gente ver tua calça. Pensando que você ia pedir pra mostrar outra coisa, pô. Não, as calças. Com todo respeito aí, ele foi... Aí, ó. Aí, ó. Eu levanto aqui a câmera quatro, cinco, hein? Essa aqui, né? Tá pegando a casa. Tá, tá lindo. Tem duas cobras, né, ó. Que isso? O cara tá como? Entendeu? Na savana. Na moda, né? Que doideiro. Mas tu tá pra São Paulo faz quanto tempo? Na verdade, eu tô no mundo, né? Hoje, atualmente, eu vou pra onde tá dando dinheiro, né? Tá certo. Tem um evento ali, um evento aqui, um evento acolá. Pode crer. Vim pra cá participar do podcast, né? Como que são esses eventos aí? Pra resolver, né? Assustando o povo. Entendeu? Entender a situação. Ontem remoído, eu tô no meio, hein? Minha rapariga, ganhando dinheiro, dinheiro na mão, calcinha no chão dele, não vê a calcinha subir online. Essa aqui não é o microfone, né? Quem tem motor, faz amor. É, certeza, absoluta. Sério, é assim, hein? Já tomou um golo de sal, o que é que você tá tomando, hein? Esse é o hidromel. Um mel de abelha, que é um negócio aí. É, mel de abelha, que os caras fermentam. Deixa um pouquinho aqui, rapaz. Só pra você experimentar um pouquinho, então. Eita, caralho. É doce, é? É docinho, é bem levinho. Você tem CT? Opa. Não vai fazer careta, não. Fica tranquilo. Mais careta, quando eu faço careta, eu fico mais bonito. Mais lindo ainda. Quando eu faço careta, eu fico mais bonito, né? Vou confiar na calça, viu? Você pode ficar tranquilo. Gostoso, porra. Aí, ó. Chocaram o Mike. Eita, caralho. Que vai? Ficou cansado de perto de mim. Que é perigoso também. Faz aqueles lambedor, que lá no Nordeste tem uns lambedor, cavão do caba dá quando o caba dá doente. Direito uns lambedorzinhos, um melzinho. Gostosinho, de verdade. O lambedor é o jeito que consome o mel? Não, porque eu vou falar pra você. É porque o lambedor, tipo assim, o lambedor é um remédio natural. Não, nada a ver falando de lambedor. Porra, nada a ver. Mas vamos falar. Já começamos. É tipo, é um misto de ervas naturais. Entendeu? Lá no Nordeste, cada planta tem uma... Como é que se diz? Uma... Um uso, uma utilidade. Um uso, uma utilidade. O boulder, não sei o que, tem lambedor. Aí por que é lambedor? Porque o caba derrama o melzinho na colher e lambe. Entendeu? Aí, lambedor, a parada, entendeu? Entendi. E o que faz o lambedor? Cura bastante coisa. Aí mesmo? Aí eu peguei uma gonorrea grande. Botei um chá de cidreira, uma menina. É doido. Raro de que sabe. O Ministério da Saúde não aprova essas informações. Entendeu? Trate com a gonorrea. Cremozinho, o cara mais sexualmente transmitivo do Brasil. Pra cima. Pode meter ele bronca, vai. Dá-lhe, contando. Tchau. Tchau.